O meu nome é Chris Burns. Bem-vindo a The Network, onde nos ligamos a uma rede de comentadores para chegarmos ao essencial das questões. Mas cuidado, eles têm de responder em menos de 25 segundos. Vamos então deborçar-nos sobre o tema desta semana. O Dia da Resistência na Eslovénia celebra a história da resistência do país aos invasores. Uma ocasião para muitos eslovenos se manifestarem contra as medidas da União Europeia que obrigam a uma forte austeridade. O novo governo esloveno de centro-esquerda insiste que não vai ser a próxima nação da Eurozona a ser resgatada. Mas a pressão é enorme devido aos 7 mil milhões de euros em ativos tóxicos detidos pelos três maiores bancos do país, que tem o Estado entre os seus acionistas. O governo planeia cortar salários na função pública e aumentar impostos, numa altura em que a taxa de desemprego ultrapassou os 13%. O Banco Central Europeu está novamente sob pressão e tenta tranquilizar os mercados com novos apelos à criação de obrigações europeias. Os céticos veem a Eslovénia como mais um exemplo da imperfeição da moeda única ao ser imposta a todos os Estados da Eurozona à mesma política monetária. Outros veem a Eslovénia como mais um país a precisar de reformas estruturais que teriam de ser efetuadas mesmo sem pertencer à zona euro. Agora, ligados em rede nesta edição, temos aqui no Parlamento Europeu em Bruxelas, Mojcicleva, eurodeputado esloveno da bancada dos socialistas e democratas que faz parte da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários. Em Washington, encontra-se Jeffrey Anderson, diretor sénior para os assuntos europeus do Institute of International Finance, que é a Associação Mundial das Instituições Financeiras. Por fim, também em Bruxelas, Stoltar, desinvestigador convidado do Instituto Brugel de Bruxelas, especializado em questões económicas. A primeira questão para todos vós, mas como temos por cima, a Eslovénia precisa de um resgate financeiro? Vai tornar-se um sexto país da zona euro a ser resgatado? O Comissário Oli Ren diz que não afasta nenhum cenário. Eu não acredito nessa possibilidade. Penso, na verdade, que a última análise da OCDE e da Comissão Europeia sobre os desequilíbrios económicos do meu país mostra um resultado diferente. Um resultado que não sugere a necessidade de um resgate. Muito bem, só um minuto, Jeffrey. A dívida soberana eslovena acabou de ser degradada para a categoria de lixo pela Moody's. Tem de haver a perspectiva de um resgate, não? Penso que vai depender das ações que o governo vai tomar daqui para a frente. E com respeito à degradação da nota na semana passada, o Executivo conseguiu emitir obrigações a 5 e a 10 anos no valor de 3,5 mil milhões de dólares. O que vão ter de fazer é de criar condições para uma forte confiança no futuro. Certo, mas esse empréstimo de 3,5 mil milhões apenas comprou algum tempo, não é assim, Toltz? Eu também concordo com a análise de que os fundamentais macroeconómicos da Eslovénia não justificam atualmente a necessidade de um resgate. No entanto, se a pressão dos mercados aumentar, então certamente que a Eslovénia se vai transformar no sexto país a pedir este tipo de ajuda. Metade da economia eslovena pertence ao Estado e até ao momento o governo não entregou nenhum plano de privatizações. Pelo menos para uma parte dos ativos existe realmente vontade política para o fazer, é que é preciso fazê-lo até ao final do ano. Moody's? Sim, nós sabemos que a Eslovénia enfrenta uma situação bastante séria, mas tudo o que tem sido feito nos últimos 12 meses, as reformas do mercado laboral e do sistema de pensões, assim como as privatizações que estamos a tratar, demonstram a forma como estamos preocupados com a situação na Eslovénia. Certo, obviamente que está a falar em nome do governo, uma vez que faz parte da coligação e por isso olha para o problema com uma perspetiva otimista, mas eu não juro que o Jeffrey tem para dizer. Não, nada disso, eu falo apenas o meu nome enquanto eu era deputada eslovena. Muito bem, Jeffrey, quanto a este capitalismo de conivência que anda desenfriado há anos, como é que se pode resolver isto? Acelerar as privatizações é a mesma forma mais credível de resolver a situação. A Eslovénia iria beneficiar de um aumento substancial de investimento direto estrangeiro e penso que existem muitas empresas boas que seriam certamente atrativas. Há muito dinheiro a movimentar-se por aí, mas o governo vai ter de mostrar vontade em avançar. Solt, e se o governo não conseguir efetuar todas as reformas até ao final do ano e se precisar de um resgado? Vamos assistir a perdas de ativos, os chamados aircats, como em Chipre? Não acredito. Primeiro porque o sistema bancário esloveno é muito mais pequeno relativamente ao PIB do que em Chipre. Em Chipre era sete vezes superior ao PIB, enquanto na Eslovénia é menos do que o dobro. Em segundo lugar, porque a dívida pública eslovena é muito mais pequena. Neste ano vai ultrapassar os 60% e com o resgate dos bancos pode atingir os 75%, mas não é nada comparável com a Grécia e com Chipre. Vamos então falar desta dívida, onde os créditos em cumprimento no sistema bancário representam cerca de 20% da riqueza produzida anualmente no país. Como se vai resolver o problema sem o resgate? Nós estamos apenas a começar com esta série de reformas, a lidar com a privatização e recapitalização dos bancos. A criação de um banco mau para os ativos tóxicos é apenas uma das soluções possíveis. As reformas foram aprovadas nos últimos seis, oito meses, por isso penso que até ao final do ano nós estamos do lado seguro. O governo está a enviar para Bruxelas o Programa Nacional de Reformas com propostas concretas de como evitar um resgate para a Eslovénia. Jeffrey, pensa que este é um exemplo da política de modelo único para todos do BCE, que está a vitimizar mais um membro da zona euro? Não, não creio que seja assim. Existe um modelo do setor bancário particular na Eslovénia que não está adaptado a esta era pós Lehman Brothers. Penso que, por um lado, é preciso limpar os bancos dos ativos tóxicos e recapitalizá-los. A criação de um banco mau é o primeiro passo, mas os bancos precisam mesmo de ser recapitalizados. Zolt, fala-se de novo nos aerobandos. Esta seria uma forma de ajudar a Eslovénia e outros países? Penso que este argumento está a ganhar força nesta altura? Eu penso que há muita racionalidade nos eurobonds, mas não é por causa da Eslovénia. É antes por causa de toda a arquitetura da União Monetária. Se se tem uma política monetária única, então a emissão conjunta de obrigações vai reforçar toda a área. Eu penso que a Eslovénia é um problema menor relativamente a esta questão. Neste momento, ninguém aponta o dedo ao BCE, mas moitos há quem denuncie anos de crédito barato na zona euro que resultaram numa bolha que agora arrebentou. É assim que vê a situação atual? Não, nós temos um problema com o sistema bancário, é evidente. Mas o problema não nasceu ontem, é um problema dos últimos 20 anos. Mas o euro manteve as taxas de juros muito baixas. Eu sei, mas a nossa situação é de alguma forma tão difícil neste momento que não conseguimos beneficiar com isso. Vamos passar para a última pergunta. Pensam que sem o euro a Eslovénia estaria melhor hoje ou estaria pior? Jeffrey? Essa é uma daquelas perguntas com rasteira. Penso que estar fora do euro agora implicaria uma transição tremenda e muito dolorosa, por isso não consigo imaginá-lo. Trata-se de uma escolha política sensível para qualquer governo que faz agora parte da zona euro. Jolt, como vê a questão? Pensa que se as rédeas do BCE o governo esloveno seria capaz de resolver o problema e que seria mais livre sem o euro? A Eslovénia tinha um sistema de câmbio altamente controlado antes do euro. Por isso, se não tivesse aderido ao euro, teria uma taxa de câmbio fixa, como a Bulgária ou a Letónia têm agora o que não teria impedido estes problemas de emergirem. A Eslovénia não tem independência financeira e sim, eu penso que o ambiente de baixas taxas de juros contribuiu para a subida vertiginosa dos créditos por toda a União Monetária e também nos países que têm uma taxa de câmbio fixada ao euro. Moitza tem uma última palavra. Pensa que sem o euro os problemas seriam mais fáceis de resolver? Não, penso que é bom estarmos na zona euro e fazermos parte do euro porque somos uma economia muito pequena que basicamente exporta quase toda a sua produção. Estamos dependentes do que se passa na zona euro e à volta da Europa, por isso penso que é bom estarmos no euro. Moitza, muito obrigado. Chegámos ao fim. Gostaria de agradecer aos nossos convidados. Moitza Cleva, Jeffrey Anderson e Zoldarbas. Eu sou Chris Burns. Até a próxima e obrigado por se ligar à The Network.